o terabyte abaixou o preço da sua galaxy rtx 2060 de 12 12 gigas aquele lançamento vem com gigão o pessoal terabyte fez live agora com participação especial para o Bruno do TecnoArte a gente agradece a participação dele e manda um abraço para ele aí teve muita promoção interessante que a gente postou no Twitter no Discord no telegram para vocês e algumas plaquinhas ainda estão em vigência que eles mexeram no preço tá na tela para você uma galaxy rtx 2060 e esse modelinho é o de 12 gigas não tem tanta diferença de 6 para 12 é verdade mas para fazer live streaming né cara para trabalhar com Ray Tracing para jogar no ultra tem sim uma diferença Zinha em alguns cenários então essa é a versão refresh da 2060 de 12 gigas né é 12 meses com suporte da terabyte porém a galaxy vai te dar três anos de garantia 3299 daí para você estudar e você vai me falar poxa gigão mas a gente tem rx 6 e 600 por 3199 na terra sim é verdade da power color essa placa pessoal rivaliza com a rtx 3060 ela é mais ou menos uns 12 por cento mais performance do que a 2060 uns 12 por cento mais ou menos mais poder então em rasterização ela é um pouco mais rápido um pouco mais forte porém a 2060 para quem é produtor de conteúdo como eu tenho um canal que faz live stream é uma placa mais interessante por quanto que você tem o broadcast né e você tem 12 por cento de diferença então para fazer live para trabalhar 2060 eu vejo com mais uma placa um pouquinho mais completa diferença delas é mais ou menos uns 12 por cento daí para você estudar e você tem a 3050 goste né o perceber zinho do Alda ganhou hoje saindo por 2849 tá aí para vocês estudarem e temos aí a rtx 3070 ti que eles fizeram uma promoçãozinha top aí na live da a terabyte da galaxy está acabando agora três anos de garantia por 6.299 temos aí a rtx 3080 que já estava em promoção perceber a game rock ele top de linha da pallet o mais topo de linha da pallet com rgb é uma 3080 aquela versão lançamento agora o refreshzinho de 12 gigas para você com dois anos de garantia direto que é um pouco na terra por 8999 que é um bom preço e você tem esse waterzão bichão quando eu vi isso cara que coisa lindíssima de acordo com o gamer nexus o melhor custo-benefício de 2021 gamer nexus falou galarradão 240 o melhor custo-benefício de 2021 de todos os estados unidos da região de lá cara ele super conceituou esse produto é um produto e que é 240 que aguenta e segurar processador de alto tdp é um produto diferenciado trabalhado 599 cara que preço um top porque esse é produto ele é um pouco mais cara de 700 reais para cima então tá num preço interessante daí para você estudar e você tem o ssd da pny de 960 gigas na terra mais barato do brasil por 559 deus abençoe a sua vida estamos junto aquele like aquele abraço é nós e até a próxima